Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, eu aqui de novo para contar mais uma história para vocês, eu espero que vocês gostem e que deixem aquele like, comentem, pedi logo no começo, que é para vocês não esquecerem. Então pessoal, a história que a gente vai contar hoje é uma história triste, né? Ela é meia triste e foi uma amiga dessa pessoa que contou, que mandou a história para mim. Na vez passada eu coloquei aqui o e-mail do canal e a gente recebeu essa história, a moça contando que essa história aconteceu numa cidade do interior do Paraná e é sobre uma amiga dela. Então ela tinha uma amiga, era amiga desde o tempo de escola. A moça se chamava Sandra, a moça se chamava Sandra e elas eram muito amigas, né? E essa moça era uma moça muito boa, tinha um coração muito bom. Então era aquele, sabe aquele tipo de pessoa assim, que bem desde nova tem um coração bom, ajuda as pessoas. Ela ia na igreja, ela limpava a igreja, ela fazia tudo. Aquela pessoa que tem um coração muito bom, uma alma boa. E o tempo foi passando, a menina, vamos crescendo, ela conhecia um rapaz, né? Ela se apaixonou por esse rapaz, o rapaz Pedro, se apaixonou pelo Pedro e começaram a namorar. Os dois estavam felizes ali, tudo namorando, contente, muito feliz. E todo mundo gostava dela onde eles moravam, né? Porque era uma moça muito querida, uma moça muito boazinha, todo mundo adorava ela. E ele também gostava demais dela, começaram a namorar e estavam felizes. E só que onde ele morava, tinha uma outra que se apaixonou por ele, só que ele não gostava dele. Ele gostava era da Sandra, ele não queria nada com essa outra moça, entendeu? Aí ele falava, não, eu não quero nada com você. Vamos supor que se chamasse Maria. Não, Maria, eu não quero nada com você. Eu gosto da Sandra e eu quero ficar com a Sandra, que meu sonho é casar com ela. E o namoro deles foi se fortalecendo cada dia a mais. E eles ali naquela felicidade plena, né? Porque quando a gente é jovem, você se apaixona por alguém, é só felicidade, só alegria. E a outra com uma raiva de morte. A outra uma vez falou assim, é o seguinte, se ele não casa comigo, não casa com você também. Aí o que ela fazia? Ela ia na porta da moça, da Sandra, xingava, fazia escândalo, tentava fazer o inferno, mas não conseguia separar o amor dos dois, né? Porque ele já é uma coisa, talvez, que tivesse vindo de outras vidas, né? Aquela felicidade dos dois ali, ela ferrada de raiva. Tudo bem, o tempo passou, os dois ficaram noivos. E no dia do noivado deles lá, ela foi na porta da menina, da Sandra, e falou pra ela, ele não fica comigo, mas também não fica com você. Aí a outra, muito boa, falava, não, deixa pra lá, um dia você vai encontrar alguém que gosta de você de verdade, isso é ilusão, você não gosta tanto dele assim. Eu não tenho culpa, eu me apaixonei por ele, ele por mim. Tentando, sabe, compreender a outra, assim, e tentando até amenizar tudo aquilo que tava se passando. E ela não, ela com ódio, com ódio, brava, porque se não fica comigo, não fica com ninguém. E o tempo passou, chegou o dia do casamento dos dois, teve o casamento, tudo assim. Aí passou, o mais estranho é que uma semana depois de casada, a Sandra começou a ficar doente, tava sempre doente, sempre em cima da cama, sempre mal. Era dor de cabeça, era dor no corpo, sempre ruim, sempre ruim. Ninguém sabia o que que era. Aí levava no médico, o médico dizia que era depressão. E sempre ruim, sempre ruim. E ele, e o rapaz, o Pedro, é como se ele não estivesse nem aí, entendeu? Eu sabia. Porque geralmente, tipo, num casal, né, um dos dois fica doente, o outro fica preocupado, né? Tipo assim, no meu caso, quando eu fico doente, meu marido fica preocupado, ou vice-versa, porque você gosta da pessoa, entendeu? Você quer o melhor pra ela. E ele agia como se nada estivesse acontecendo. E essa moça cada vez doente, cada vez doente, não saía do quarto pra nada. E sempre ali ruim. E a família dela que corria com ela pra todo quanto era lugar. Mas o pessoal falava, nossa, que estranho, essa menina não tem nem três meses de casada, já tá doente desse jeito. Não tem ânimo pra nada, é sempre mal, sempre mal. E naquela situação, aquele sofrimento todo, coitada. Aí um dia, uma tia dela chegou na casa dela e viu ela naquele estado, em cima da cama ali, mais parecendo um vegetal do que outra coisa. Aí chegou pra mãe dela e falou, falou, olha, essa menina tá muito estranha, né? Você já levou em tudo que é médico e não tem nada. Ela tá emagrecendo, tá quase tá pele e osso. E ninguém sabe o que que ela tem. Vamos no centro. Aí pegaram e foram num centro espírita. Quando chegou lá no centro, veio uma entidade. E a entidade começou a falar, falou, olha, o que a moça tem é um trabalho que fizeram pra ela. E o trabalho que fizeram pra ela foi feito num cemitério. E é assim, foi feito com uma peça íntima. Enquanto a terra tiver que comer naquela peça íntima, ela tá sendo comida. Entendeu? Porque o trabalho foi pra matar. Então é assim, enquanto a terra tá comendo a peça, ela vai, tão comendo ela, os bichos tão comendo ela. Aí, pessoal, e depois ainda falou, Flória, foi feito num cemitério, na campa tal. Falou o número da campa, do túmulo no cemitério que tinha feito o trabalho. Aí a mãe dela e a tia dela ficaram apavoradas, voltaram pra casa e combinaram que no dia seguinte de manhã cedo, bem cedo, elas iam no cemitério pra ir naquela tal campa pra ver se realmente era aquilo. Aí de manhã acordaram bem cedo e ficaram, assim que o cemitério abriu e entraram pra dentro. Aí procuraram, procuraram, procuraram muito até encontrar o túmulo que ele tinha falado, o número do túmulo. Aí elas encontraram, era um túmulo assim, abandonado. Não tinha ninguém, não tinha uma fotografia, não tinha alguém enterrado, mas tipo como se fosse um indigente, não tinha o nome da pessoa que tava ali, não tinha nada. Sabe que às vezes no cemitério a gente vai, a gente fica até com pena. Eu digo no meu caso, porque a gente vê tantos túmulos que nem uma florzinha tem, não tem nem uma plaquinha ali com o nome no dia que nasceu, o dia que faleceu, o nome da pessoa. Acho tão triste isso, mas enfim. E então elas conseguiram encontrar o túmulo lá e então disfarçaram assim pra ninguém ver e começaram a tentar cavucar assim dos lados pra ver se encontrava alguma coisa. Depois de muito cavar, encontraram uma peça preta. Aí quando elas puxaram aquilo ali, era uma calcinha, que foi a calcinha que a moça usou no dia da lua de mel dela, entendeu? Fazia parte do enxoval da lua de mel dela. Aí elas viram que a terra já tava comendo aquela peça ali, né? Ela devia, num certo tempo, a terra começa a comer aquilo ali. E elas ficaram apavoradas com aquilo, entendeu? Ficaram apavoradas com aquilo. Só que nesse intervalo que elas estavam lá desenterrando aquilo, tudo do jeito que falaram lá no centro, a menina tava muito fraca, gente. E outra coisa que aconteceu foi assim, a fraqueza dela foi tanta, ela deixou-se abater por aquilo, ela veio a falecer. Então, enquanto a mãe dela e a tia tava desenterrando aquela porcaria que a outra fez pra ela, ela faleceu. Ela faleceu aí, tudo bem, né? Enterraram tudo, tudo certinho, né? Muito sofrimento, mas não tinha como... Você não pode acusar uma pessoa, você não tem prova. Entendeu? Então, o que que aconteceu? Ninguém podia dizer, olha, foi a Maria que fez o trabalho, porque ninguém tinha a prova que foi ela, né? Tem muita gente que prefere tirar a vida do outro com porcarias assim, porque você não tem prova, né? Você der um tiro, vão saber que foi você. Se você der uma facada, vão saber que foi você. Mas aí não tinha prova, entendeu? Aí tá, a família muito revoltada, os amigos muito revoltados, porque ela era uma moça muito querida, mas infelizmente ela partiu, né? Aí passou três meses depois, três meses certinho da morte dela, o Pedro, o ex-marino, o viúvo, casou com essa tal de Maria, que era a que queria, porque queria, entendeu? Aí eles casaram lá, e ela radiante, né? Porque ela quis tanto bater o pé, bateu o pé, fez o que fez, que casou com ele, entendeu? Só, pessoal, que neste mundo, nada que você faz é pra sempre. Então, é cada um com sua crença, mas eu acredito na ação, reação. Você fez, você paga. Porque a vida é assim. Seja em qualquer religião. É a lei da vida. Você fez, você paga, né? E o que que aconteceu? Um dia, ela tava vindo do trabalho, tava vindo do trabalho, encontrou uma amiga dela, e a amiga dela vinha com fusquinha, falou assim pra ela, olha, eu te dou uma carona. Ela toda contente, toda radiante, né? Feliz, porque tava com o homem da vida dela, ela pegou carona no fusquinha da amiga. Aí vem as duas na estrada tranquila lá, aí do nada começou um temporal, do nada começou um temporal, e o carro da menina, da amiga que tava trazendo ela, derrapou. Deus é tão misericordioso, que quando o carro derrapou, a motorista tava sem cinta, ela caiu pra fora. Ela ficou desmaiada lá, mas ela não teve nada. Só desmaiou porque bateu a cabeça naquela negócio de rolar assim. Agora o carro com a Maria, caiu na barrancera, e ela ficou lá no meio das ferragens. Ela ficou duas horas pedindo socorro, e sofrendo no meio das ferragens até morrer. Então, pessoal, o que eu acho assim, é aquele negócio, você vê. Ela tirou a vida da outra com porcaria, ela fez, ela achou que ela ia ficar com ele pra sempre, ela não ficou. Ela ficou o quê? No máximo, se ficou com ele seis meses, foi muito. Porque não fica. A partir do momento que você vai fazer porcaria pra tirar a vida do seu próximo, você vai vagar. Tem gente que demora mais tempo, só que tem gente que é rápido. A menina, a Sandra, ela foi embora, ela descansou. Ela tá no braço do Deus, porque ela não fez maldade nenhuma, era uma alma pura. E essa outra moça, essa Maria, infelizmente, ela não deve estar num lugar bom. Por que que não deve estar num lugar bom? Porque a partir do momento que você vai usar porcaria, você vai num túnel de cemitério de uma pessoa que já tá descansando, você vai fazer porcaria pra tirar a vida do seu irmão, do seu próximo, você não consegue nada. E vocês podem ver que não durou mais que seis meses a vida dela. Só que uma tá num lugar bom. No meu modo de pensar e daquilo que eu acredito, ela não tá. Porque ela resolveu usar das piores coisas pra tirar a vida da outra, entendeu? Então, eu achei, assim, uma história bonita no sentido do casal, do amor e da bondade da menina, da Sandra. Mas triste da maldade da outra, porque a outra, ela não mediu esforços, entendeu? Ela simplesmente foi, ela, eu quero bater o pezinho, eu quero, e vamos tirar a vida dos outros. Entendeu? Eu tô contando uma história que eu ouvi aqui pra vocês, né? Que me contaram, que falaram que eu podia contar aqui. A pessoa não falou se podia botar o nome, não, então eu não vou colocar o nome. Porque geralmente eu prefiro nem colocar o nome que é pra gente não, né, expor ninguém. E digo pra vocês assim, gente, é triste, é triste, mas existe o mal, o mal tá na terra. Eu sei que talvez as pessoas devem pensar, é doida. Não, não sou doida. Eu tô falando até por, por saber aquilo que eu tô falando. Já sofri por isso uma vez, entendeu? Eu já tive, assim, durante uns, uns dois, três anos, um problema de saúde muito feio, sabe? já passei pro hospital psiquiátrico, assim, e vivia doente, vivia mais pra lá do que pra cá. Cheguei duas vezes pensar em suicídio, sabe? Por Deus. Uma vez foi Deus que não deixou. Então, até o dia que, que graças a Deus, eu tive pessoas que me levou num lugar assim também, e foi descoberto. E também foi feito no cemitério. Entendeu? Foi feito no cemitério. A pessoa ficou com raiva de mim na época e fez. Ela não quis saber se eu ia deixar um filho pequeno, se meu marido ia ficar, não quis saber de nada. Ela fez. Ficou com raiva, foi lá e fez. Beleza. Deus tá aqui. Quem sou eu? Eu não julgo ninguém. E se me perguntar, Cláudia, você tem raiva dessa pessoa? Não. Tenho raiva de ninguém, não, gente. Graças a Deus, uma coisa que eu tenho na vida, triste, a gente fica. Mas raiva, rancor, nunca guardei de ninguém. Porque eu sou temente a Deus e eu acho que é assim, todos nós somos filhos do pai, né? Então, eu penso assim, que antes de vocês fazerem qualquer coisa, você tá com raiva da pessoa? Sei, sabe? Grita, xinga, esperneia. Mas faz isso não, é muito triste, muito grande, entendeu? Você sente dor, você não sabe de onde tá vindo. Você vai no médico, você não tem nada. Você toma remédio, você não sabe que você tá tomando remédio. Naquilo que eu passei, não só eu sofri, o meu filho sofreu, o meu marido sofreu, sabe? Então, são coisas assim que é só por Deus mesmo, né? Então, eu nessa história de hoje, eu aproveitei até pra pedir licença pra vocês pra falar isso, entendeu, gente? Porque é triste demais, entendeu? Só quem passa sabe. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade e tive pessoas que me ajudou, né? Logo no começo. Um dia, talvez, eu até conte pra vocês aqui essa história da minha vida, que sim, que foi um tempo muito difícil, sabe? Foi um tempo assim que a gente sofreu muito, a gente chegou a comer o pão que o diabo amassou, mas Deus é maior, né? A justiça de Deus, ela é misericordiosa, né? Então, espero que vocês tenham gostado, pedir pra isso uma vez, pra vocês deixarem aquele like, pra vocês comentarem, pedir pra vocês, gente, por favor, se vocês estão assistindo o nosso canal, se vocês gostarem, passa pra um amigo, fala, pessoal, olha essa história aqui, que legal, ajuda a gente, o nosso canal crescer, por favor, tá bom, pessoal? Um beijo a todos, fiquem com Deus. tchau, tchau, tchau. Tchau, Obrigado.